É luz do meu ser, a fonte mais cura do viver Será que é a ilusão, as batidas do meu coração Bailando no ar, toda a sapiência de um ser Ó meu bem não vá, pois no meu eu está você E aí? Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor eu fico Amor, eu fico nesse balanço Você baila comigo, amor Você te encontrar, estrela primeira do meu céu Princesa tu és, revela o teu rosto, tira o véu Você te encontrar, um desperta cura encantador Te espero amanhã